E aí, o sarão é mais fraco. Faz com as aulas daquele avião, tá dobrando. Acertou de novo, só fez ela abrir a perna. A zaradeira é meio pra cima, Danilo, é que eu tô comendo lá. É meio pra cima. E aí, tá dobrando um pouquinho também. E aí, o menino é bom, Gaspar. É, ele é bom. Olha nós aqui, moço. Ô, vai acertar a gente aqui. Vai que sai pra lá, ué. Galo, vai cagar, ganhando também. Os caras, o cara, o cara... Ele vem só, ele não dá conta de controlar não, você é doido? Vai, 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 vai. Mas que que foi? Desgraça. Que que foi? Tem, soltou, de trás, de puxar. Vai descer? Eu nem entendi o que que ela aprontou, não, ué. Ele tá foco, pra gente puxar, ó. Não tá na ponta, não, ó. Olha lá. Vai embora. Então desce ele, então, ué. Não, mas dá pra brincar. Filma ele, Danilo. Tá pegando todinho. Mas pega de longe, mas fica longe, né? Isso mais. Olha, onde ele passou, viu? Você gosta de fazer vantagem, hein? Ele passa no 100 aqui agora. Olha, ele não puxa não, ó. Dá fraquinho. Nossa, dá um descabouço com o mando também. Descer, sabe, Danilo? Uhum. Bota pra moer. Acabou. Descer. Acabou, tá levantando dele? É. Olha, agora. O que que tá aprontando ali? Ah. Ué, moto nua, ah. Nossa.